Tudo bem aqui? Tudo bem? Nós perguntamos a Deus para a Patrícia, onde Deus se vive santo, para celebrar a Imaculada Conceição de Maria, a Senhora Nossa, de toda a Igreja, a Esposa, que não é só quem enche o Conceito de Deus em Mário, mostrou com grande generosidade através dos seus filhos. O seu cinto que evoluou aos céus, fazendo alegria com a comissão de serva e humildade na mulher, que compartilha a antiga mulher. Esta, que o desobediente, é a única caminho para o pecado. Maria, a fieze, não, a alegria, é só... Maria, a fieze, não, a alegria, é só... Maria, a fieze, não, a alegria, é só...